E aí rapaziada, beleza? Sou o Renan Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. E rapaziada, eu tô aqui na casa dos meus pais hoje, se vocês estão vendo tá diferente o cenário. Onde tudo começou, onde tudo começou o canal, onde comecei com uma maravilha de gameplays. Vídeo passado, se não me engano foi vídeo passado, alguns vídeos pra trás. Eu fiz vídeo agradecendo 100 mil inscritos, eu gravei aqui nesse lugar. E mano, eu comecei a olhar os redores aqui, vi uma coisa muito importante da minha história, da minha vida. Com a minha família, comigo, que é uma coisa que eu gosto com a motocross. Rapaziada, vocês não tem noção de que eu achei aqui, vou mostrar pra vocês. Que é uma coisa que eu vou contar a história do motocross, a história da minha vida com as motos. E mano, tem muita gente perguntando no Instagram se eu sou piloto profissional, se eu não sou. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá ali em cima da prateleira, muito, mas muito troféu de motocross, mano. Então olhando aqui, rapaziada, quando eu vim gravar o vídeo especial de 100 mil inscritos, eu olhei aqui, tem muito, mas muito troféu e todos são meus. Rapaziada, esse troféu que tá aqui em cima, troféu, troféus, não sei como falar. Tipo, todos são meus, todos. Não tem um que não é. E na verdade já tem outros vários, que já foi jogado fora, tipo, estragou. Mano, e todo mundo me pergunta, Renan, você é piloto profissional de motocross? Mano, eu não sou piloto profissional de motocross, eu sou aquele amador roia que anda no final de semana. Mas de vez em quando eu ia em umas corridas e outras, e eu consegui, tipo, colecionar vários troféus aqui que tá aqui em cima. Que eu vou mostrar pra vocês, eu vou tirar daqui de cima. Eu vou fazer, tipo, uma classificação de que troféu é mais importante do que o outro, mas na verdade todos são importantes. E eu vou, tipo, pedir a ajuda do meu pai pra tirar todos daqui. E ali tem, ó, a história do 153. Então tá aqui, aqui tem mais um pouco, aqui tem vários. Lá tem o number plate que eu vou falar a história do 153. Por que que é o 153? No meu Instagram tá lá, é hashtag 153. Vamos tirar eles daqui então, mano. Tá bom, né? O pai, ajuda eu tirar os troféus lá? Ajuda. Então vamos lá, então, ajuda eu tirar o troféu dali e colocar tudo na mesa. E rapaziada, antes de falar um pouco da história de cada troféu ali que eu vou falar ainda. Mano, eu acabei de olhar aqui, tá uma moto que é a do meu tio. Uma moto que tá aqui do lado, mano, que já foi minha, hoje é do meu tio. E é uma CRF igual a do Renato. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, então, que isso aqui fez parte da minha história. Tá aqui uma CRF, o meu número é 444, mas depois eu mudei pra 153, vou explicar ali no vídeo também. Então esse aqui, tipo, era a minha moto, agora a do meu tio. Mas é uma moto igualzinho do Renato, uma CRF 250. Vocês estão cansados de ver. Mas vamos ali mostrar o troféu, que eu acho que vocês estão interessados em saber. Porque tem muita gente perguntando, mas muita mesmo. Se eu sou um piloto profissional, se eu não sou. Mas eu não sou, não. Ando até mais ou menos, mas profissional, profissional, não. Porque pra mim, profissional, quando é profissão. Vem da palavra profissão, então, profissional, quando o cara, tipo, ganha pra fazer motocross, eu não ganho pra fazer motocross não, só gasto. Então o pai colocou aqui já a escada, vamos tirar ali, né pai? Tem bastante troféu aqui, né? Bastante. Então vai dando aqui pra mim, que eu vou colocar na mesa. Aí depois a gente vai separar, na ordem de cada um que ser o mais importante, o melhor colocado, não sei. Olha isso que é bonito, hein? Ó, já vou dando um spoiler aqui, ó. Segundo lugar, vai brincando. Segundo lugar, mano. Terceiro lugar, mano. Tem muito troféu legal aqui, tem muito troféu que vocês vão gostar de ver. Eu vou acabar de tirar aqui todos, porque não dá pra tirar gravando, mas eu volto aqui com eles em cima da mesa. Então pronto, rapaziada, a gente tirou todo o troféu dali de cima da partilheira. Ainda ficou o number plate. O pai, tira o number plate também, por favor? Ficou o number plate lá em cima, que eu vou contar a história também de todos os number plates ali que tem. Mas tá aqui, rapaziada. Já tá tudo aqui em cima. Tá tudo aqui em cima da mesa. Eu vou mostrar, tipo, tentar falar um por um, mais ou menos. Fora aqueles que já foram julgados, que estragou, que não tá aqui mais. E depois, no final de tudo, eu vou pegar um, vou escolher um pra poder levar pra casa. Depois, no final, vocês vão ver qual que eu vou escolher. Porque eu acho que tem um aqui que é mais importante que todos. Eu vou mostrar pra você depois. Então tá aqui, rapaziada. Tá aqui os troféus, a gente colocou tudo em cima da mesa. E eu vou tentar falar da esquerda pra direita. Mais ou menos, tipo, a história de cada um. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo, porque faz muito tempo. Tem troféu que tá até empoeirado, tipo, tá com muita poeira. Tá aqui faz muito tempo parado, então eu vou falar de cada um. Ó as posições, mano. Eu vou falar aqui, ó. Esse aqui fiquei em quinto lugar. Já falei. Eu não sou um piloto profissional. Já tô longe de ser um piloto profissional. Mas aqui, tipo, tem uns troféus de uma posição boa, tá ligado? Tem quinto, tem terceiro, tem segundo. Eu não sei se tem primeiro, não lembro se eu fiquei em nenhuma corrida em primeiro. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que tem um. Um só. Ó, tem esse aqui que eu fiquei em terceiro lugar. Tem esse aqui que eu fiquei também em terceiro lugar. Tem esse aqui que eu fiquei em décimo, pra você ver. Já não é uma posição tão boa. Mas mesmo assim, eu peguei troféu, peguei o pódio em décimo lugar. Tem esse aqui que foi lá em Batia, que a gente ficou em sexto. Já foi uma posição melhor. Aqui já foi, tipo, o sétimo lugar. Não foi uma posição tão boa, mas mesmo assim, foi bom. Ó, esse aqui já foram uns crachados que eu já tive. Já que eu fui da Arena Cross. Eu já tive de crachá também da CBM, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Edson Renan Fiorini. Tem aqui também, ó. Outro daqui de 2009, que é uma época que eu tava andando bem até. Edson Renan Santos Fiorini, que é meu nome. Se ninguém sabia, agora vai saber que meu nome tem Edson, mano. O meu pai, então, meu nome é Edson Renan. Mas Renan Fiorini é o nome do canal, é o nome que todo mundo conhece. Vamos ver o que mais aqui. Ó, tem esse aqui de um Velocross. Pra quem gosta de Velocross, tá meio fácil de Velocross. Fiquei em terceiro lugar, já é uma posição melhor. Esse aqui em 2015, já faz muito tempo. Ó, como que tá bem poeirado, dá uma olhada. Esse aqui eu fiquei em oitavo, já é uma posição um pouquinho mais pra trás. Essa aqui fiquei em nono, ó. Já não foi tão bom. Mano, já viajei muito longe. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Já viajou muito longe atrás de corrida. Mas agora que eu tô um pouquinho parado, mas eu vou voltar pras corridas pra mostrar pra vocês. Não vou trazer vídeo de motocross aqui que vocês gostaram muito. Ó, esse aqui em sexto lugar. E tá vendo que tem troféu igual. Esse daqui, ó, tá vendo? Tem três, da mesma corrida. Então eu ganhei três troféus na mesma corrida. Esse daqui tem dois, foi da mesma corrida. Aquele lá tem dois também, foi da mesma corrida. Aquele lá tem dois, tá vendo? Às vezes a gente vai em corrida e acaba ganhando dois, três troféus. É bom. Ó, aqui tá um pouquinho, uma posição um pouquinho melhor. Quinto lugar, não sei se dá pra você ver. Quinto lugar. Tá aqui em nono, ó. Já não é uma posição tão boa igual eu falei. Quinto lugar aqui em Cambé. Isso aqui foi em Ilha Solteira, São Paulo, faz muito tempo. Fiquei em terceiro, ó. Dá uma olhada. Terceiro, sexto, sétimo. Ah, isso aqui eu ganhei quatro. Isso aqui eu ganhei quatro. Tem um, dois, três, quatro. Isso aqui eu fiquei em sétimo também. Essa aqui foi mesmo na corrida, ó. Eu fiquei um em terceiro e a outra em sétimo. Ó, isso aqui é um troféu um pouquinho melhor, mano. Isso aqui eu fiquei em sétimo na MX2 e isso aqui em segundo na intermediária. E, rapaziada, pra quem não entende o que é intermediário, o que é MX2, vocês vão ouvir muito falar isso aqui no canal. Eu vou explicar pra vocês o que que é, mano. Eu vou pegar aqui o troféu pra vocês verem. Ó, isso aqui eu fiquei em sétimo na MX2, tá vendo aqui? MX2, isso aqui eu fiquei em segundo na intermediária. MX2 intermediária é a mesma categoria de moto, só muda os pilotos. Tipo, a intermediária é uma categoria que você pega os pilotos um pouquinho mais iniciante, que é a que eu fiquei em segundo. E por isso na MX2 eu fiquei em sétimo. Você pega os pilotos um pouquinho mais, tipo, um nível um pouquinho melhor. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Eu vou falar disso muito no canal, vocês vão ver. Mas vamos terminar de ver os troféus aqui, que tem troféu muito mais legal que esse. Ó, aqui tem outro exemplo disso também, ó. Aqui, ó, eu fiquei em sétimo lugar na MX2 e aqui em terceiro lugar na intermediária. Então quer dizer que na intermediária eu ando um pouquinho melhor por causa dos pilotos, são um nível um pouquinho mais iniciante. Aqui é o Carna Cross, que a gente tem uma corrida lá no Carnaval em Pauliceia, uma corrida muito legal também, que eu fui lá. Sempre a gente vai, tem esse troféu lá e tem mais que eu não tô achando. E, rapaziada, tem esse troféu aqui que ele tá sozinho. Geralmente eu ganho um ou dois ou mais troféus aqui em cada corrida. É muito bom isso. E isso aqui, rapaziada, eu ganhei um só, quinto lugar na intermediária, porque aconteceu uma coisa que eu vou contar pra vocês agora. Isso daqui, rapaziada, eu vou contar uma história desse troféu aqui. Consegui ficar em quinto na intermediária e quando eu fui correr a MX2, eu acabei caindo e quebrei a clavícula. Vamos terminar aqui de ver o troféu, porque o sol já tá abaixando, mano. O sol já tá, tipo, terminando de baixar o morro e aqui vamos... Mano, olha aqui, esse aqui eu acho que é o único troféu que eu tenho de primeiro lugar. Nessa corrida aqui eu fiquei em quarto lugar na MX Pro, terceiro na MX2 e aqui eu fiquei em primeiro, mano. Esse daqui é o troféu que eu acho que é o único que eu tenho em primeiro. Se eu tinha outros, tragou, não sei. Mas o que eu me lembro, esse aqui é o único. Então eu vou escolher um troféu pra eu poder levar pra casa. Vou deixar, tipo, de decoração. Na verdade, eu acho que eu vou levar uns dois. E esse daqui eu vou deixar na minha mesinha, que é o troféu que eu tenho de primeiro lugar. Então é uma coisa muito importante, eu vou deixar lá na casa. Que vocês vão gostar muito, que eu vou começar meus vídeos lá. Então vocês vão ver sempre esse troféu aqui. E esse troféu aqui, gente, eu vou escolher mais um. Será que eu escolho esse de vidro? Eu acho que eu vou escolher esse daqui que eu coloco em cima do LED. Esse aqui é de vidro, ó. E fica muito legal, tipo, ó, oitavo na champa, um troféu muito bonito. Vamos ver se eu levo esse ou se eu levo o outro, não sei. Mas, rapaziada, de tudo aqui, todo troféu é importante aqui pra mim. Todos são importantes, na verdade. Mas o que eu gosto muito mesmo é dos crachazinhos que eu mostrei pra vocês. Esse crachazinho aqui eu tava correndo Paranaense de motocross aqui também, ó. É, em 2009 e em 2010. Eu tava indo muito bem, mas acabei tendo alguns acidentes, quebrei já a perna. Mano, pergunta lá no Instagram que eu vou fazer esse vídeo de perguntas e respostas. Então você pode aparecer aqui e vai lá e me pergunta. Que tem muita coisa, muita dúvida que vocês têm relacionado ao canal. Então vai lá e me pergunta que eu vou fazer um vídeo e você pode aparecer aqui. E, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Não tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Os troféus aqui, tem alguns que já foram jogados fora. Mas o que tá aqui é o que, tipo, ficou mais importante pra mim. Mano, eu gosto muito desse troféu. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu ainda vou trazer mais vídeo de motocross. Mais vídeo de... Talvez corrida que a gente for, que por enquanto eu vou trazer só treino. Que eu vou treinar, ver se eu consigo ir bem, mais ou menos. Vou treinar, porque se a gente for em corrida e cair, mano, não pode errar. Você não pode errar, então você tem que treinar primeiro. A gente tá fazendo trilha, eu, Renato, Roma. E logo, logo vai sair vídeo do eu, Renato, Roma. Vocês pedem muito pra trazer vídeo aqui de trilha. Tirando esses troféus que tem aqui, mano. Tem esses number plates aqui de moto minha antiga. Eu tenho esses dois number plates que vocês vão saber por que que saiu o número 153. Lá no meu Instagram, rapaziada, se vocês for ver, ele tá escrito Renato Fiorini, hashtag 153. Na minha Kawasaki tá escrito 153 do lado. E no number plate da frente tá 257. Mas logo, logo eu vou tirar aquele number plate 257. Vou colocar 153, a gente tá ganhando uns gráficos aí, eu acho. E o meu número é 153, por quê? Ó, esse aqui é de uma Kawasaki que eu tinha antes daquela lá. Essa daqui é de uma Suzuki amarela. Vocês podem ver que minha cor já foi amarela já. E essa aqui, rapaziada, é uma moto que a gente comprou do Mundial. Se vocês forem ver aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Fim Motocross World Champion. Essa aqui é uma moto que veio lá da Europa. De um piloto que acho que o nome dele era Marco Madi. E a gente pegou a Suzuki dele, uma moto muito forte. Hoje tá com um amigo meu, posso mais pra frente fazer um vídeo com ela. O vídeo do surgimento do 153. Mas tá aqui, ó. Essa aqui é a number plate que eu comecei, o 153. E esse número eu gosto muito, porque... Não sei, por quê? Mas é, porque é bonito, eu acho bonito. Eu acho bonito pra caramba esse 153. Então, isso aqui vai fazer parte. Na verdade, acho que eu vou levar um troféu. Tá aqui, eu vou levar esse aqui do primeiro lugar. Tá aqui. Eu vou levar o troféu de primeiro lugar aqui, mano. E eu vou levar isso aqui. Vou pendurar na minha parede. Eu vou levar isso aqui. Vou pendurar na minha parede. Se o pai autorizar, você autoriza, pai? Autoriza levar o troféu? Pode levar, tranquilo. Porque o pai tinha decorado ali, ó. O pai tinha decorado ali. E eu vou acabar levando um pouquinho da decoração pra deixar no meu espaço lá de trabalho, na minha casa. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou levar isso aqui que faz parte da minha história. Eu vou levar aquele troféu. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Se você for novo no canal, se inscreve. Deixa o like. Ok, ok.